Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, como vocês estão, espero que vocês estejam bem, se não estiverem bem, vão ficar em nome de Jesus, porque nesse nome é poder, nele a gente pode todas as coisas, é somente o Senhor Jesus que nos fortalece, agindo o Senhor ao nosso favor, quem impedirá? A Bíblia faz essa pergunta, quem impedirá? Ninguém, ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, hoje é uma quinta-feira, mais cedo eu estava gravando o vlog para vocês e agora vou gravar eu ficando rica, meu bem, é a compra, é o dia em que a gente fica o que? Rica, a gente fica muito rica, quando a gente vai fazer as nossas compras no mês, quando a gente vai fazer as nossas compras, ou quinzenal, cada vez que a gente vai no mercado a gente tem que se sentir rico, principalmente das bênçãos do Senhor, que é de abastecer mais um mês, né gente? Os nossos armários, a nossa geladeira, a nossa dispensa, vou mostrar para vocês o lookinho, gente, que eu estou indo ficar rica, lá fora estava chovendo, agora não sei como é que está, acho que está assim só friozinho, então eu coloquei jaqueta, gente, nossa, quanto tempo eu não usava jaquetinha, muito tempo, vou mostrar o lookzinho para vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver, e bora lá com a gente no mercado, gente, eu vou no atacadão, aqui da minha cidade, lembra que mês passado eu fui naquele mercado enorme, no sexto? Eu não vou não, gente, porque senão eu vou demorar umas três horas, e ainda tem vídeo para passar para vocês, enfim, não não posso ficar tanto tempo longe de casa por conta da Manuela, né? Então, eu vou no atacadão aqui na minha cidade, todos vão ficar em casa, até porque o tempo não está bom nem para levar o Levi, assim, está expondo ele, sabe? E aí ele tem tempo, prazo de validade, que nem eu digo, logo ele já começa a querer vir para casa, cansar, né? Então, vamos, eu e o marido, fazemos o que temos que fazer, e voltamos para casa. Eu quero sempre, eu quero dizer para vocês uma coisa, gente, que nas minhas compras, vocês não veem, né, arroz, feijão, só se eu quero comprar alguma coisinha diferente desses, óleo, sal, essas coisas assim, porque eu recebo cesta básica, que é uma bênção a minha cesta básica, da empresa do marido, se você quer ver a nossa cesta básica, o que vem, coloca Vanessa Virtuosa do Lar, cesta básica, cesta básica, Vanessa Virtuosa do Lar, vai ter aí os vídeos, o último eu também mostrei, eu sempre mostro, porque sempre vem coisa diferente, e aí eu gosto de mostrar e compartilhar com vocês, tá? Por isso que vocês não veem, então eu acabo não comprando esse tipo de coisa. Hoje eu vou comprar até macarrão, porque o povo tem comido muito macarrão aqui em casa, mas antes nem macarrão eu comprava, agora eu vou comprar porque também gosto de comprar um estilo de macarrão diferente do que vem nas compras, tá bom, mas virtuosas, eu acredito que eu também não vou trazer nada de frutas e verduras, porque geralmente, vou ver como é que tá lá, mas geralmente no atacadão tá feio ou tá muito caro, então a gente prefere comprar em fruteira mesmo, né, em dia de feira aqui. E carne vermelha vocês também não veem, comprando hoje lá a gente acaba comprando os frangos, porque carne vermelha a gente compra em açougue, então tudo isso a gente vai acabando comprando durante a semana mesmo, e acaba que a maioria das vezes eu também mostro em vlog pra vocês. Então se você é nova no canal, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte dessa família, né, Vanessa, virtuosa do lá. Gente, lá no Instagram tem um conteúdo um pouco diferente daqui, tá? Primeiro porque é em tempo real, então eu acabo fazendo outros videozinhos, outros, às vezes, vlogzinhos, videozinhos mais engraçadinhos, algumas coisas assim. Então me segue no Instagram porque o conteúdo é diferenciado daqui. E aí quando eu não tô aqui, eu tô lá, tá bom? Então é isso, bora lá comigo. Ó, minhas virtuosas, coloquei esse conjuntinho, esse conjuntinho eu vou mostrar assim pra vocês, ó, ele é da Shein, tá? Na Shein vocês tem desconto, Vanessa Virtuosa do Lar 10, tá bom? E ele é uma calça pantalona, eu nunca tinha pego, ó, uma calça pantalona, eu não fiz barra, ela veio nesse comprimento, mas eu não me importo, ela fica um pouquinho arrastando assim, ó, porque aí se eu quiser usar com salto também dá, né? Ela vem essa cordinha assim, sei lá, assim, que é mais pra enfeite mesmo. Aqui é elástico, eu peguei tamanho M e ela, e aqui ela vem com uma regatinha e estilo cropped, mas tá vendo? Ele estica, eu coloquei pra dentro da calça, a calça ela é cintura alta, então não fica aparecendo barriga nem nada disso, mas pra quem gosta de usar, já sabe que ela é um estilo cropped, dá pra subir ela, pra quem gosta de deixar a pontinha da barriga aparecendo, não é o meu caso, eu não gosto. Então eu coloco por dentro e eu tô com essa jaquetinha, gente, que ela é uma jaquetinha jeans, é um jeans estonado, ó, tá vendo? É da Shein também. Então eu dei uma remangadinha assim, pra ficar mais confortável de pegar as coisas, né, e coloquei com esse sapatinho, que por um acaso também é da Shein, esse aqui, ele é muito confortável, nossa! Olha, gente, eu bato, bato, bato ele, ele tá sempre igual, ele é muito confortável, essa cor aqui dá com tudo, né? Então é assim que a gente tá indo, tá indo toda de Shein, gente, até os meus brinks são todas Shein, eu amo, né? Ó, olha aqui, de coraçãozinho. Tô bem cheirosinha, gente, coloquei aquele perfume da Ana Castela, nossa, aquele perfume capilar, que eu indico pra você sempre, e eu preciso lavar o cabelo, aí tá aqui um pouquinho de óleo de mirra, assim, nas pontas, e passei bastante o perfume da Ana Castela. Gente, tá um cheiro muito maravilhoso, ainda disse no Instagram pra vocês. O espelho, gente, olha aqui, é do paninho que eu passei e ficou as pluminhas. Ainda disse pra vocês que a gente vai com cheiro de riqueza, né, gente? Já que a gente vai ficar rica, que a gente vai com cheirinho de riqueza. Então é isso, vamos lá, gente, vamos ver como é que tá as coisas lá no tacadão, né, vamos ver como é que tá os valores e o que a gente vai conseguir trazer. Don't talk about it like you're crazy You know damn well I can't replace you Just say what, say what you mean Don't waste your time being mad at me Say what, say what you mean, say what you mean And you'll get, get what you need, get what you need What I do, what I do is try to give more than words What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts We got play, we got places, we can go to figure out What we've done, what we need, what to do Yeah, I got you, I got you, I got you Tem cuido, ah, mas tá boazinha 2,99, ah não, esse aqui é morango kabucha 2,99 o pacotinho da batata, gente Vou levar Ai, gente, só que é ruim escolher assim, né Mas é bom pra fazer aquelas batatinhas do orê, sabe Nossa, vou ver aqui Essa aqui tá bonitinha ou não E aí vai esses dois pacotes Nossa, 19,90 a térmica Já estamos aqui, gente Mas o locutor tá dele falar O locutor tá dele falar Deixa eu ver esse aqui Vou levar um limonito, vou levar um H2O Vamos pegar um suquinho então, gente Sempre pega o Clyde Vou pegar alguns desses também Pneus Acho que esse aqui é 13,19, ó Nossa, mas o locutor tá feliz hoje O locutor tá muito feliz Ah, não é Misericórdia É uma menina É ela É ela É uma menina Aleluia Pensei que fosse um locutor Homem É uma mulher Tchau 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 Gente, não dá pra falar aqui hoje A locutora Tá parando todo mundo Conversando com todo mundo Falando alto Gente, sério Não dá pra falar aqui hoje Tão escutando? Acho que é aniversário do atacadão Misericórdia Hoje é o dia de eu ser entrevistada ali Que loucura Não tem Que loucura Vou levar esse aqui da IP Olha aqui, ó Achei, gente Que eu tava procurando O Diabo Verde Mas não vem com coisinha de passar Limpa forno Olha esse aqui E como que usa Vou comprar uma luvinha, né Esse não vem Tem uns que vem com a Com coisinha de passar, né, gente Esse aqui não tá vindo, não Diabo Verde Limpa forno Remosa gordura Eu vou comprar esse aqui Que eu tava A procurando Então acho que aqui é isso, gente Desinfetante Cheirinho Não tem coala Vou ter que comprar coala Pela chupi mesmo Aí peguei um desse aqui, ó Secar E esse aqui tá baratinho Daí peguei Ele não é Ele não fica muito cheiro, não Ó, tá Virando, ó Passar nó Seis reais Amo, gente Esses tiramanchas, assim Sem cloro Amo Eu uso o da gota limpa, ó Ele é muito bom Mas hoje eles tão aqui, ó Tiramanchas Novo rótulo Nova cor e fraco Mesma formulação Que é o da Girando o Sol Girando o Sol Geralmente é muito bom, né Acho que eu vou experimentar Ele tá um pouquinho mais caro Que esse, mas Acho que eu vou experimentar esse Porque esse aqui da gota limpa É muito bom Vou experimentar Isso aqui é muito, muito, muito bom mesmo Nossa, amo, 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 amo Ter esse aqui em casa Posso usar Hã? Quanto tava lá Tá 15,90 Aqui, ó 7,99 800 E tá 15,90 1,600 8,8,16 Tá o mesmo valor É mais a pena esse? É, em termos de Pra gente levar também Vale mais a pena, né Pegar um cloro Então, gente Da IP é muito bom Nossa, eu gosto Mas tem o da Girando o Sol Aí também é muito bom Hã? Qual é esse aí? E tem o da Ilha Esse aqui eu nunca usei Ó, triplação Limpa, alveja E desinfeta Nunca usei esse Cloroativo Alveja funciona Ai, esse aqui é muito bom Mas o da IP também é bom Bem bom também Não tem valor, amor? Mas deve dar na mesma No final, né No final ali dá na mesma Olha esse aqui, amor Tamanho Que é ruim de guardar em casa, né E uma que boa Ó, o vim cloro gel Tá R$12,90 O da que boa cloro Tá R$9,90 E ele é muito bom Aí tem dois, ó Cloro gel Deixa eu ver Máxima limpeza Com maior economia R$99,99% Bico Ah, ele tem um bico Deixa eu ver Bico direcionador Hum, acho que é melhor, né Pegar um lá de trás A gente quer ir Não tem perigo de estar aberto, né Esse aqui é ótimo De ter em casa Sapaninho no chão Colocar na água, sabe Agora vamos escolher um amaciante, gente Vou colocar aqui Aí vamos escolher um Olha ali, vai O tamanho do brilhante ali embaixo Comfort R$27,90 Comfort R$27,90 E o Down, gente Ó R$22,90 Um litro e seis centos Esse aqui, né Esse aqui é um litro Um litro e meio Ai, o Down tá bom R$22,90 Um litro e meio, ó Tá muito bom Pegar um Down, então, gente Vou cheirar aqui Tá todos os Downs, amor Tá todos os Downs R$22,90 Promoção? Todos os Downs R$22,90 Ai, que bom Esse místico aqui Gostei Cheiro muito bom Meu paixão é esse aqui Ai, eu amo esse demais Que cheirinho bom E o azulzinho também É muito bom Mas esse místico aqui Nunca usei Eu vou usar Vou levar esse aqui, gente Pra experimentar Vocês já usaram esse Vou usar esse místico aqui, sabe Vou levar esse Ai, tá com valorzinho Muito bom E eu gosto de pegar Um desses baratinhos, gente Ó Pra lavar roupa Pra lavar roupa escura E hoje tá Com valor bom também Deixa eu ver Ó Esse aqui não é Esse aqui, com certeza Não é Lava roupa plush 2 litros, ó R$9,99 Só pra lavar roupa escura Ó, tem o da gota limpa R$17,50 É 3 litros 3 litros R$21,90 Da brilhante, ó Que também deve ser Maravilhoso, né Esse 3 litros E aqui tem as louças Ó, gente Pratinho branco Será que tem alguma coisa Na promoção aqui? Não vi Promoção é outra etiqueta, né Olha essas jarras Que amor Com as tampinhas assim Coloridinhas Também tá muito bonitinho As cuias Ah, tá R$79,90 Essa daqui Não sei se aqui A gente quebrou, é Quebrou O Levi quebrou Pegar uma lá na frente Antes que acabe, pai Porque o povo tá pegando, não? Olha aqui, ó Ó Tiraram tudo daqui Pega lá Antes que acabe Tem que pegar, gente Uma térmica Quebrou a nossa Levi quebrou a nossa térmica E hoje aqui tá muito cara Gente, o carrinho Só praticamente coisa de limpeza Olha Peguei diferente Esse mês também Peguei esse aqui, ó Ultra brilho Pra dar umas Colocar uns brilho lá Principalmente nas boquinhas De fogo do fogão Aí peguei Peguei a luvinha, ó Pra poder limpar O forno E usar aquele Aquele Diabo verde ali Mas bora lá Começar a pegar comida, né Gente, porque por enquanto Foi só pra luz de limpeza Pegar um shoyu Pegar um barbecue Ah Barbecue não precisa ser muito Ah, tem que dar elefante Agora também, ó Ah, esse aqui é bem gostoso Vou pegar esse aqui Pai, vai tentando Botar as comidas aqui, ó Quer? Concentrada? Ah, mas precisa Maionese O que mais vai lá em casa? Ah, não Daquela ali Daquela ali, pai Dessa daí Dessa daí Ah, não começa Com essas coisas mais baratas Polvilho eu tenho Tenho também tapioca Não preciso pegar Meu Deus Quem é que tá gritando, gente? Pegar uma farofa, então Farofa de mandioca Pronta Da Pinduca R$9,98, ó Nossa Enorme África doce Tem certeza Que vai querer azeite de oliva? Sempre azeite Mas tem que ter mais azeite Cominho eu tenho Bicabornato sempre Tempero do Edu Guedes Vou pegar aqui também Pimenta do reino eu tenho O azeite é caro, né? Folha do louro eu tenho Orégano A Kelzinha ama Deixa eu ver se tem outra marca de orégano Meu Deus Ela tá gritando, gente Salsa Chegamos, gente No parque de diversão As bolachas Nossa Mas o povo tá Faz ser Por conta da promoção Bastante coisa na promoção, sabe? Ó, tá escutando? Bastante coisa na promoção Agora sim, gente Já tá preenchendo, ó O carrinho agora com comida, né? Gente, cheguei na parte dos legumes Ó, tá vendo que tem da marca LAR 1,1kg Tem, ó, tem esse aqui 1kg Dessa aqui Eles são diferentes, ó Ó, vou marcar LAR Vou pegar esse aqui Queima Só a couve-flor Catata, cenoura e ervilha E esse aqui, ó Tem brócolis e couve-flor Isso aqui não dá pra ficar sem, gente Isso aqui é muito maravilhoso Ah, enfim, tem gelado também Deu, gente Misericórdia Olha aqui Dois carrinhos mega lotados Meu Deus Eu nem sei quanto tempo a gente ficou aqui Mas nós já saímos de casa E era umas 5h30, né? Já? É Deu, gente Graças a Deus Agora vamos pra mais uma batalha Que é colocar isso aqui tudo Gravar e depois guardar, né? Se eu não tiver que dar um café pras crianças antes Não é nada Vai, graças a Deus É Conseguimos comprar tudo Ai, meus ovos, gente Aqui, ó Ai, meus ovos Hã? Tá quase enrolando É Ai, meus ovos aqui Olha, tá bem fresquinho na rua Bora pra casa, gente Que já é 7h25 da noite A gente saiu de casa Acho que era umas 5h30 Acho que era umas 5h30 já Agora é 7h30 Glória Por isso que eu disse Que as crianças devem estar com fome Mas as meninas devem ter ajeitado alguma coisa, claro, né? Pra eles comerem Mas assim, não tinha muita coisa não Em casa, por exemplo Pão, só se elas tivessem saído pra buscar A gente ia sair da frente agora aqui já Aham Ó Ai, as compras ocuparam os lugares das crianças Tudo Ai, deu Bora É uma maravilha Mas eu vou dizer Dá uma cansadinha, né? Graças Então vamos lá Bora ajeitar tudo isso Pode ligar, meu bem Ó Ó Ó Tchau, tchau 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 Ó, aqui eu trouxe um leitinho, gente, desse aqui, de 0 a 6 meses, da Pitamil, pra quando eu sair e tiver que ficar mais tempo fora de casa, né, aí a Manu não passar aperto. Então, eu trouxe pra ter e experimentar, né, ver se ela vai aceitar. Um cafezinho desse expresso, que a Manu mama peito, gente, mama muito bem. E eu não pretendo desmamar até quando ela queira, sabe? Geralmente eu amamento até um ano e meio, por aí. Ó, peguei um adoçante zero cal. O marido quis pegar esse aqui. Eu falei que uma vez sobrou aí, mas ele disse que quer comer em estilo docinho. Não sei o que ele quis dizer. Tomar, comer. Ai, marido, às vezes tem uns desejos, gente, também. Café da Melita. Pegamos a garrafa, gente, essa marca de garrafa que é muito boa e tava R$19,90. Então, ela tava muito barata. E a nossa, bem boa, que vocês viram que tava R$70 e poucos hoje, o Levi derrubou e aí quebrou. E aí ficamos sem garrafa de chimarrão. Aí pegamos essa, pegamos na bejizinha. Acho que ela tinha uma cor vinho também. Barbecue, shoyu, que não pode faltar, a nossa maionesezinha de sempre. Aí pegamos esse trio aqui, ó, de ketchup, maionese caseira e mostarda. Azeite de oliva, que não pode faltar, né? Vinagre. E aí aqui, peguei tamanho família, tava, eu acho que R$6,99. E eu pago aqui perto de casa R$13,99. E aí tava R$6,99. Aí peguei laca, diamante negro e esse diamante negro com a laca. A gente já tem aí pros fins de semana, né, gente? Pra sobremesa do final de semana. Leite integral em pó e leite desnatado. Pra mim, pras meninas e esse pros meninos. E aqui, gente, aqui tem o achocolatado Italaque, que os meninos amam. Muito gostoso. Aqui tem de iogurte, tem dois litros da Lativida, assim, né, de saquinho. Aqui também, ó, trouxe uma farinha de integral de aveia. Aí também, nesse mesmo coisa, assim, de iogurte, eu trouxe xambito. Vamos ver se o Levi volta a gostar. E trouxe esse ninho aqui. Trouxe os chuchu deles também. E trouxe também um daquele do Bob Esponja, de uvinha. Vamos ver se eles voltam a gostar, que teve uma época que eles enjoaram. Pra mim, pra Kelzinha, porque Yasmin quase não toma leite. Pra mim, pra Kelzinha, eu trouxe o molico, dois litros de desnatado. De pão, eu trouxe o pão integral. Trouxe esse de fermentação natural, aqui da Balduco, que é bem gostoso. E trouxe esse aqui, estilo hambúrguer, de fermentação natural. Ele é pequenininho, gente. Mas pra um lanchinho, sabe, da tarde, coloca o bifezinho aqui. Enfim, foi isso que eu me esqueci. Eu não olhei. O Ricardo que ficou nos freezers. Era os bifes de hambúrguer que eu queria pegar. Mas aí a gente faz de guisado, né? Fica gostoso. Aqui eu peguei uma Nutella. Peguei dessa média, tinha pequenininha. A média e a grandona. Tava R$22,00, eu acho. Fermento pra bolo. Algumas massinhas. Na verdade, é uma pra cada um. Esse caputino, três corações aqui, ó. O diet, ele é bem, bem, bem gostoso mesmo. Leite condensado, peguei três. Creme de leite, peguei quatro. Aí aqui eu peguei uma H2O. Peguei essa limoneto, que é uma delícia. E nesse estilo de refrigerante, a gente pegou as coquinhas, assim, ó. Porque não tinha coca zero e nem pep zero, tipo de dois litros, né? Então a gente pegou assim, pequenininha mesmo. Aqui peguei requeijão. Peguei o light. E eu já tenho manteiga e margarina que o marido trouxe esses dias. Então não precisamos comprar. Aí que nem eu falei pra vocês. A gente recebe os macarrões, né? Na cesta básica. Mas aí eu comprei diferentezinho, que não vem. Peguei esse aqui, ó, bem fininho. Não tinha o cabelinho de anjo, que é o mais fininho, né? Mas aí eu trouxe esse aqui, que as meninas estavam querendo. E trouxe um pene também, que a gente ama. Aí às vezes vem, às vezes não vem, né? Então, aí eu trouxe. Tomate, maçã, batata, beterraba. E aí trouxe pãozinho de alho da Marsala. Pra mim é o melhor pãozinho de alho. Alguns sucos, clite, né? De diversos sabores. Salsicha. Aqui uma massa pra lasanha. Tanto pra lasanha, quanto pra fazer pastel, gente. Eu gosto de fazer pastel na massa de lasanha. Quatro molhos da cajamar. Ah, também tinha aqui, ó, nesse estilo do iogurte. Até vou colocar aqui pra gente não se confundir na hora de guardar ali. O marido pegou esse aqui grande, ó. Leve mais, pague menos. Oito potes, ó. Desse da NET, né? Isso aqui é uma sobremesa praticamente, né, gente? Crião com óleo, bebezinha. Ela quer um cola, ela quer mamar, gente. Eu vou pegar ela. Ah, sim, eu sabia. Eu peguei dois vinagres. Por conta de agora, gente. Essa é ficar os tempos ruinzinhos. E eu começo a colocar na lavagem. Na lavagem das roupas, né? Aí aqui a gente pegou uma caixinha desse italaquinho, né? Que é tipo um todinho de chocolate. Fralda pra Manu. Pra papel higiênico. Agora vamos aqui pras partes das carnes. Já sabem que carne vermelha, então a gente pega em açougue, né? Então vocês não vão ver aqui. Então dos legumes, né? Peguei esse aqui, ó. Que vem couve-flor, né? Vem brócolis. Ó, aí peguei esse aqui. Que vem mais batatinha. Peguei esse aqui também. Que vem outras coisas, ó. Tá vendo? Peguei esses três pacotes. Aipim congelado. Muito bom. Cozinha bem rapidinho. Vocês me indicaram um pãozinho de queijo da Forno de Minas, ó. E eu quase não sou influenciada. E peguei, ó. Peguei um pacote de pão de queijo da Forno de Minas. Não tinha, gente, waffle. Eu vou ter que comprar a maquininha mesmo de waffle, eu acho. Porque só naquele mercado grandão. E é quase na outra cidade, gente. O mercado é longe pra dedéu. Que eu comprei aquele pacotão grande, né? De waffle. Linguiça da frimeza. Ah, e esses aqui, gente. Todo mundo ama, mas principalmente os meninos. Em panitos. Aí eu peguei desse aqui, ó. Assim. Em panitos, né? Da LAR. E peguei as tirinhas. Ó, gente. Isso aqui é uma praticidade. E os meninos... Eu... A gente também come. Mas assim, eu digo assim... Quem é mais apaixonado, no caso, é os meninos. Sobrecoxa. Sobrecoxa. Três pacotes. O que que é isso aqui, gente? Sobrecoxa e coxa desossada. Peito de frango. Coxinha da asa. Dois pacotes. Frango a passarinho. Filezinho de sassami. Então, aqui é a parte das carnes, né? Essa parte aqui. Aí, agora, aqui é a parte de produto de limpeza, de higiene pessoal. Eu peguei Pantene. Shampoo e condicionador. Porque a gente usa muito da Ibera, né, gente? Então... Eu tenho muito produtinho. Então, comprei isso mais. É pros dias que a gente não faz tratamento. Daí, a gente usa um shampoo de mercado, né? Daí, comprei da Pantene. Esse mês, pra gente experimentar. Aqui embaixo tem absorvente. Aqui tem gilete. E aí, tem a do marido e tem as nossas. Tem aqui escova de dente. Uma pra cada um. Menos a do Levi. Do Levi a gente não vai trocar esse mês. Vou trocar só mês que vem. Que ainda tá boa. Aqui é um pacotinho de lenço umedecido, né? Ó. Três desse IP aqui. Dois de coco. E peguei um desse verdinho aqui, gente. E aqui eu peguei o diabo verde, que vocês viram, né? Aí, eu peguei a luvinha pra usar ele. Agora, falta só eu conseguir um pincelzinho, né, gente? Pra eu me passar ele. Vou ver se eu encontro um pincelzinho. Pra passar no dia que eu for limpar bem meu forno, né? E fazer uma limpeza pesadona, assim, no fogão. Aí, peguei esse aqui, ó. Eu já usei. Eu gosto muito. Que é o sabão em pasta da Urca, né? Ó, ultra brilho. Pra verdadeiramente dar, às vezes, aquela caprichada nos talheres. E nas coisinhas ali de inox do fogão, sabe? Peguei esse. Duas close-up dessa, carbom ativado. Aqui é sabonete líquido, gente. Pra botar na nossa porta sabonete ali, no banheiro. Os meninos eu peguei... O que eu digo é a Manuela e o Levi, né? Peguei um shampoo extra suave, porque eles têm condicionador. Tanto a Manuela quanto o Levi. E tem sabonete líquido também. Então, não precisa ir pegar. Comprei aquele sabonetão grande, o mês passado. E aí, ainda tem bastante. Sabonete Luxor, eu acho que foi umas 5 ou 6. Peguei esse hidratante aqui, ó. Pele radiante. Ele foi... Ele é mais desenvolvido pra pele negra. Tá até escrito aqui, ó, gente. Mas ele é tão cheiroso e tão hidratante. Ó, óleos mais vitaminas, que eu acredito que dê pra todo tipo de pele, né? Desodorante, feminino e masculino. Acetona. Aí, aqui eu mostrei pra vocês, né? Peguei aqui, boa, cloro gel. É muito boa, gente. Eu coloco, às vezes, nos paninhos de prato, de molho também nela. Com sabão em pó. Nossa, super funciona. É muito boa mesmo. É... Coloco na água, né? Pra passar... Pra passar os panos diários, assim, na casa. Eu gosto muito. Peguei álcool. Peguei esse grande da Pinho Bril aqui. É pra banheiro e pra lavagem de roupa também. Aí, vocês viram eu escolhendo, né? É o Downing. Aí, trouxe esse aqui, ó. Místico. Nossa, que cheiroso, gente. Aí, trouxe esse aqui da Girando Sol. Pra experimentar dessa vez o Tira Manchas pra roupas coloridas. Nossa, eu não fico sem, gente. Tira manchas de roupa colorida. Porque sai muito facinho das roupas dos... Principalmente do Davi e do Levi. Então, gosto muito. Aí, trouxe o cloro da Girando Sol, a água sanitária, né? De sabão líquido, eu trouxe esse da Plush. Porque não é pra limpar muito, muito, muito bem, gente. É mais... É roupa pra nossas roupas novinhas, né? Roupa delicada. E pra roupa escura. Eu só uso ele pra isso. Porque pras outras roupas, gente, eu uso sabão em pó. E aí, ultimamente, eu tenho usado brilhante. Aí, a gente pegou dois pacotes de 1,6 kg cada um. Peguei paninhos, gente, ó. Paninhos assim. Planelinha também. Saco de lixo. Uma luva. Esponja. E aí, a Yasmin teve que deixar aqui, ó. Então, hoje tinha praticamente só da IP. E a outra marca lá, de lustra móvel. Aí, eu trouxe IP Lavanda. Que nem eu disse pra vocês, não tinha coala, né? Deixa eu colocar aqui. Aí, então, eu trouxe um sanol. Cheiro roupa lavada. Opa! Vou colocar aqui em pé, gente. E trouxe um secar. Orquídea do Caribe. Maravilhoso. Um pato. Limpeza profunda, né? Um pato não dá pra ficar, gente. E eu peguei esse mês também esse Uau aqui, cloroativo, ó. Pro banheiro. Vou experimentar. Ver se eu vou gostar no banheiro. Porque, geralmente, eu uso só o cloro mesmo. Mas, assim, um dia ou outro que eu quiser dar uma caprichada maior no banheiro. Aqui diz, tira o limbo. Ação branqueadora. Mata bactérias. Remove resíduos. E limpeza profunda. Então, sabe? Pra fazer um faxinão pesadão. Então, aí eu trouxe pra experimentar. Que aí, às vezes, eu experimento. Às vezes, eu não compro mais, gente. Vejo que não funcionou, sabe? Aí eu acabo não pegando mais. Mas eu dou a chance, no caso, pro produto, né? Porque, pra mim, o cloro com detergente de coco super funciona. Então, vamos para a pequena lista, gente. Misericórdia. Deixa eu trazer pra cá, pra gente ver. Porque eu também recebi uma listinha de descontos. Tchutchu, tchutchu, né, mana? Qual tchutchu? E aí, isso aqui foi tudo que foi tendo de descontos ali, tudo mais. Aí, no final, ó, ela descontou, ó. Com as promoções, né? O atacadão tava de aniversário. Não dava pra falar, gente. A locutora não parava nunca mais de falar. Ai, Jesus. Então, se não era a locutora, era a música. Ó, aqui diz, você economizou R$17,60. Então, vamos ver quanto é que deu agora aqui. Então, vamos ver aqui, gente. O total de itens foi 252 itens. Então, tinha dado R$1.554,70. Aí, a gente teve os R$17,60 de desconto. E o total deu R$1.537,10. Foi uma das maiores... Foi a maior compra do ano, com toda certeza, gente. A maior compra desse ano, agora, de 2024. E glórias a Deus por tudo, não é mesmo, gente? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos guardar tudo isso aqui, né? Bora lá, gente. Agora, vamos na batalha de guardar tudo isso. Cada uma de nós vai pra uma parte. O que é que, filha? Multirão. Multirão, né, filha? Cada um vai pra uma parte, gente. Porque eu tô com a sensação de que hoje é sexta-feira e que a gente podia não dormir cedo. Só que não, meu bem. Hoje é quinta-feira. E que sensação que eu tô que é sexta-feira. E aí, a gente tem que dormir cedo, né? Então, vamos que vamos, dele que dele. Que aí eu acho que a gente vai comer hoje à noite. A gente já pegou pra isso, né? Pra comer essa pizza aqui, ó. Se for o mais prático, vai ser isso que vai ser a nossa janta hoje. Gente, conseguimos guardar tudo. E olha o tanto de que a gente tá tirando de saco de coisa, de embalagem, de lixo, né? Mas conseguimos. Cada um pegou uma parte, ó. Organizou. Aqui eu já tô organizando até o uniforme do Davi, então não reparem. Tá assando mais pizza ali, mas já enchemos lá, ó, as coisas. Então, graças a Deus conseguimos. E aqui, ó, o Davi tá no banho. Mas já tá saindo agora do banho. E aí, já tá saindo a próxima pizza. Tu vai tomar banho depois? Então tá bom. De faz de conta. De faz de conta? Um banho de faz de conta? Uhum. Eita! Olha só, gente. Parece que a massa dela é bem, assim, maçudinha. Bem recheadinha. Que delícia, gente. Que delícia, gente. Vamos comer, então, que nós estamos cansados. Ficar rico cansa. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, gente. Tchau! Tchau, gente.